Seu Benedito não encarou renovar o estoque do chuchu na banca. Sábado eu paguei 70, né? Agora hoje eu fui velar, estava na fase de 80 reais. Aí eu peguei, tinha esse pouquinho aí, eu peguei e nem quis, nem quis comprar não. Deixei para pegar sábado, que entraia domingo novinho, né? Além do chuchu, batata, repolho, abóbora, coco, banana, mamão e abacaxi, esquentaram o preço por conta do calorão. O coco aumenta justamente pela demanda, né? Em função do calor, tem uma procura maior, uma demanda muito maior por parte do consumidor. Agora as frutas, no geral, é o fator sazonal, né? No meio desse reflexo, justamente as frutas, que são um refresco em sucos e vitaminas. Melancia, laranja, banana, não pode deixar de lado. E agora, se tem muito calor e o preço está alto, o que faz? O ar vai ter que diminuir na quantidade, porque como é que faz? Como é que compra com o preço lá em cima? Porque fica difícil, né? E aí, para matar a sede? Bastante água. Uma dica para o consumidor é prestar atenção na qualidade do produto. Às vezes, o produto maior, mesmo sendo um pouco mais caro, acaba rendendo mais no final e isso vai gerar uma certa economia. Essa banca aqui, no Cepal de Jardim América, é do Ailton. Ele tem dois produtos aqui que estão caros, que é o mamão e também o abacaxi. Inclusive, difícil de encontrar esse último. Ailton, o que acontece nessa época do ano? O calor realmente interfere no preço dessas frutas? Olha, em alguns momentos, sim. Mas aqui, o problema hoje do abacaxi, como você falou, e o mamão, o preço que está, ele está um pouco elevado devido à falta. O mamão formosa, ele tem mantido o preço. Agora, o que encareceu? O mamão papaya, porque esse aqui, nós estamos num período de fácil. Então, está de difícil acesso a ele. O abacaxi já está caindo de preço, porque a safra do Tocantins já começou e já está tendo um abastecimento quase que normalizado. É, mas o tempo quente tem lá suas vantagens para quem gosta de um produto que sempre esteve lá nas alturas nessa época do ano. Se o calor atrapalha algumas verduras, ele também ajuda muito o vilão a ser mocinho. É o caso do tomate. Ele estava sendo vendido no dia 18 de janeiro, a caixa de 22 quilos lá na Seasa, a 45 reais. Sabe quanto está hoje? 25. Claro que isso, para o consumidor, acaba sendo economia. Observamos que os preços estão mais elevados, sim. Apesar de que, nesta semana, nós registramos uma ligeira queda, que não quer dizer também que esteja barato. Obrigado. Obrigado.